Olá, galera do YouTube! Hoje eu venho trazer pra você a resenha do creme com traçaduras da Tops Baby, que é esse daqui, ó. Antes de começar, peço pra você que não é inscrito no canal se inscrever, ativar o sininho pra ser avisado cada vez que chegar um novo vídeo e deixar pra mim aquele like. Ó, primeiro, esse aqui, ó, vocês vão escutar uma vozinha, porque ó, ele tá aqui do meu lado, Miguelzinho. Ele não pode ouvir minha voz quando eu começo a gravar, que ele corre e vem. Ele vem sempre querer interagir, né? Não tem jeito. Então, vai ter que ser assim mesmo, né? Porque eu tenho que gravar e não tem outro horário, não tem outro tempo, tem que ser agora mesmo. E a vez é assim. Então, ó, é assim, ó. Esse creme com traçaduras da Tops. Ai. Ai, meu Deus do céu. Pois é, ele, essa aqui é uma embalagem com 60 gramas, aí ele é com vitamina E, ele contém pantenol, sem corantes, testado dermatologicamente. Então, aqui diz. O creme com traçaduras Tops Baby possui uma fórmula enriquecida com óleo de amêndoas, vitamina E, extrato de aveia e glicerina. Protege cuidadosamente a pele do bebê, formando uma camada protetora para evitar o contato da urina e das fessas com o bebê. Ai, meu Deus. Ó, o barulho da moto. Porque aqui na sala tem a pista, mesmo aqui logo, né? Ai, tem barulho de carro, movimento, não tem como evitar, né, gente? Desculpa, espero que compreenda-se. Então. Ai, eu não vou ler o modo de usar, porque isso aí todo mundo sabe como faz, né? Ai, a composição. Primeiro componente é água. Ai, tem zinco-óxido. E outros componentes. Olha, gente, questão de composição, eu não sou muito craque nisso, não. Então, eu não entendo tão bem, né? Eu tô vendo que você tem algum... Que é o... Você tem... Não, eu tô olhando aqui, eu não entendo, gente. Sinceramente, não entendo nada de composição. Então, nem adianta eu estar me aprofundando sobre isso, não. Então. É... Muito fofo, ó, essa embalagem. É super prática, porque isso aqui é só abrir assim, né? E fechar. Bom por um lado, porque pra gente é prático. É só fazer assim, abre, né? O lado ruim é porque bebezinho como o Miguel, né? Que já é grandinho, sabe fazer tudo. Ele a... Se ele pegar, ele abre e desperdiça tudo. A pipa. Ai, ó. Quanto ao cheirinho dela, ela tem um cheirinho só assim de pomada mesmo. Não é tão cheirosa, não. Porque a pomada da fuxinha... Olha. Se cheirar isso, ó. É assim mesmo. Paca. Uma resenha meio... Isso aí não, gente. Eu nunca gravei um vídeo assim, né? Então. É... Ele, ó. Deixa eu derramar um pra mostrar pra vocês a consistência dele. Ó. Ele sai, ele é bem molinho assim, ó. Molinho. Porque eu só acostumava com a pomadinha da... É... Baby Mad. E a Baby Mad, ela já é mais grossinha, mais pastosazinha. Não fica escorrendo assim quando a gente pega, não, né? Mas, ó. Quando a gente espalha, ó. Espalha. Aí, ó. Ela fica branquinha. E fica bem legal na consistência do bebê, ó. Fica... Espalha, ó. Fica bem, ó. Fica bem branquinha assim. E protege realmente. Porque o Miguel não teve problema de assar usando essa pomadinha. Já faz já... Eu não acho que faz uma semana que eu tô usando essa pomadinha com o Miguel, né? Quer dizer, eu só digo pomada. Mas é creme contra assaduras, né? Tá. E eu não tive problema. Eu tô amando. Eu tô gostando bastante desse creme contra assaduras. Eu paguei nele o valor de R$6,90. Que é R$7,00, né? Porque, às vezes, devolve 10 centavos, quase 10... Redondando, quase R$7,00. E eu super aprovo. Eu gostei bastante. Vale super a pena. E quem quiser testar, eu... Vale... Eu recomendo, sim. Muito. Então, gente. Esse foi o vídeo. Foi um pouco atrapalhado. Deve esse bebê que atrapalhou minha concentração. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Quem gostou, deixe pra mim aquele like. Se inscreve no canal, quem não for inscrito. Ó, gente. Tá tendo... Esse mês tá tendo veda, né? Vídeo todo dia. Espero que vocês estejam acompanhando os meus vídeos. Porque eu quero ver se consigo aumentar o número de inscritos, né? Porque eu estou estacionada há um bom tempo, uns 500. E quero ver a família crescer, né? E estou contando com a ajuda de vocês. Espero pra vocês deixar o like pra mim, porque ajuda muito na divulgação. E acho que é isso, gente. Só isso. Então, até os próximos vídeos. Beijos. Tchau.